Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Baú das Dicas! E hoje eu trouxe mais uma receita especial de Natal e Ano Novo. Então, chega de papo e vamos para a receita! Para começar, vamos precisar de bolacha maisena, leite integral e agora vamos fazer duas camadas de bolacha. Mas primeiro, vamos molhar as bolachas no leite. Vamos deixar elas bem molhadinhas. É super fácil montar, pessoal. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários aonde vocês estão assistindo essa receita. Essa ação ajuda em muito o Baú das Dicas. Assim eu fico sabendo até aonde esta receita está chegando. Pronto, montado. Agora vamos reservar e ir para a próxima etapa. Na panela, vamos adicionar leite condensado. Aqui tem uma caixa. Três colheres de amido de milho. E vamos mexer muito bem até o amido de milho dissolver por completo. Isso tudo fora do fogo. Uma caixa de creme de leite E uma colher de essência de baunilha 240 ml de leite integral E agora vamos levar para o fogo E mexer no fogo baixo Até engrossar Esse é o ponto ideal, pessoal. Pronto, agora vamos colocar o creme E em seguida vamos precisar de 200 gramas de chocolate E uma caixa de creme de leite Vamos preparar o ganache Leve para o micro-ondas por 30 segundos Até derreter muito bem o chocolate Em seguida vamos mexer E adicionar a cobertura no creme O creme, pessoal, pode levar antes para a geladeira, tá bom? Prontinho, agora vamos levar para a geladeira novamente Por três horas Olha essa sobremesa, pessoal Como que fica super cremosa E bem, bem gostosa Tenho certeza que a sua ceia de Natal e de Ano Novo vai arrasar Se vocês gostaram da receita, deixe um joinha Ou um gostei aqui nos comentários Compartilhe esta receita com todo mundo E sigam as nossas redes sociais E sigam as nossas redes sociais Instagram, arroba Oficial Baú das Dicas O nosso Facebook e o Youtube Baú das Dicas Gratidão a todos pela companhia E até o próximo vídeo Feliz Natal! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!